Diretora de Saúde do município Dili, Agustina Segurado Hato, declaração nê e a NICNARFA tem quinta semana nê. Agustina Hateten, mas que o número nê sai ou não vai atosito nê, mas vai ter uma redução. Também a estimação cada loron e a fulano maior nilaram loron ida resiste a paciente dengue ida no Dalaruma Laiha. A fulano é a atividade de morasca, susurdenimos e tem a atividade de lá. Mas bem, a gente tem que ter uma comparação de fulano com fulano, então é a redução. Número não é a marcação. Fulano é a primeira semana, segunda semana, é a rede de loron ida, é o sistema de vigilância, pelo registro, sim o relatório do hospital no Centro Saúde de Sira. Pelo loron ida, pelo dengue ida na ida, o clima é todo, mas agora é presente agora na Itajarém. Pelo loron ida ida, ou dar uma loron ida na ida. Dê nem o que a Itajarém já começam a avançar, mas garantem a fatiga do esforço de agilíbrio para o plano do Irum. O que a Itajarém já está no dia 8 de abril e 15 de maio, depois eu mostro o plano de estratégia de agilíbrio para a Itajarém já repartir o controle e a intervenção para a gestão casa unida, mas depois estamos em setembro, outubro, novembro, a Itajarém já convidando o pedido para o hospital Guido Valadares para a Itajarém já suportar a Facilidade Saúde de Sira. Além de a orientação para a Cursos, ajuda a ter para a recada condição e o Centro Saúde de Sira merece o tratamento de agilíbrio completo. O equipamento é suficiente para evitar reduzir o número de idade na Itajarém já que a Itajarém já deve ter 70% de mortalidade para a Itajarém já. O documento é feito de agilíbrio para o Estado de Sira médio e Fábio Valadares para a Itajarém já nos saienes de agilíbrio para a itajarém já que a Itajarém já pode ter 68% de mortalidade para a Itajarém já deve ter 100% de mortalidade para a Itajarém já que a Itajara tem 100% de mortalidade para a Luz,